Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me inspirar na letra da canção Ninguém vai me calar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Sou eu Quem fez o firmamento Tem o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Já que você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando dilúvio e a terra inunda Pois venho em minhas mãos Todo poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova, tira a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lança e corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como em terra seca Acalma a tempestade E o forte furacão Concritos e buzinas Que esmuralha vira o chão Com apenas um sopro Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus e tudo vejo Quando entro nesta guerra é pra vencer E meu agir não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entre em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus e livramento Acalma o meu coração E creio no que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Canta que eu faço Para que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal de faço Pode escutar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus e livramento Sou fião Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o obrigado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o ar de cor do laço Quem busca-vos no fogo Sou Deus e livramento Acalme o coração e credo Estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E por te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje com tua vitória Canta que eu faço Para que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal de faço Pode escutar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Na tua família Na tua saúde No teu futuro O teu sustento Teu livramento eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto, exalto, humilhado Teu honra a quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Que você tem dono na tua全 cidade E provo que você tem dono na tua vida E provo que você tem dono na tua família E provo que eu tenho medo Eu vou fechar Eu vou fechar Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez E abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu Que é um caso sem jeito Que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente Enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro Do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E luta sabendo o que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Deixa comigo Teus inimigos Comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar ligeiro Vou fazer regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Ou usar a tua dor Resolver teu problema Te fazer um vencedor Aí deixa comigo Teus inimigos Comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então pode lutar E luta sabendo Que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Teus inimigos Comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar no cheiro Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou sarar tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Aí deixa comigo Deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo E os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar no cheiro Eu vou entrar no cheiro Vou fazer um regoliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou sarar tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Vou sarar tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Oh, vencedor Oh, vencedor Podem lançar ele na prisão Como Paulo e Silas Ele entoa um hino em adoração Podem jogar ele na fornalha Como Sadraque, Mesaque, Abidinego Ele adora só um Deus que nunca falha E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalha ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria, ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador Adora e adora não importa amor Adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Agora e adora não importa a dor Adorador Além das circunstâncias é adorador Se a bênção lhe alcançar É adorador, mas se pelo vale tiver que passar É adorador, se o celeiro transbordar É adorador, mas se a figueira não brogar É adorador, adorador Adora e adora não importa, ador Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa, ador Adorador, além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalho ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria, ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador, ador Adorador, adora e adora não importa, ador Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa, ador Adorador, além das circunstâncias é adorador Adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adorador, adorador Além das circunstâncias é adorador Adorador Adorador, adorador Estão querendo armar laços e filadas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova e às vezes faz um charme Passeando entre os fogos Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com covas não vão me intimidar Não saco minha fé Não cresço de orar Daqui não vou sair Não deixo meu lugar Podem preparar a cova Leões, as jaulas podem me aderrar Mas forras ou mesmo Fornalhas sete meses aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem me ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho perfeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos É joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus É inconstante a redução Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus É inconstante a oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em inconstante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Guarda contigo o segredo Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Campeão Vem com o segredo Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Os pés doendo com as feridas dos espinhos Vi quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas, me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você, bebê Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu dou, exalto Humilho, abato e ouro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você, bebê Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto Humilho, abato e ouro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Presos em cadeias por amor a Jesus São decapitados por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Povo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Muitos estão em prisões Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é Porvo adorador Porvo adorador Mesmo perseguido Porvo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Porvo adorador Povo adorador Se preciso for Dar seu sangue em guerra Povo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração está livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Desde a igreja primitiva, os cristãos são perseguidos por amor a Jesus E ainda hoje, eles são perseguidos Mas hoje aqui, você é livre pra adorar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa, droga Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir, matar, mas nem a morte cala, fiel adorador Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador Mas nem a morte cala, fiel adorador Fiel adorador Música Em meio a perseguições, e as afrontas de Penina, Ana não parou Em meio a um mundo corrompido, e perseguido, Débora continuou Em meio a tantas aflições, e tantas perdas, Noemi se preservou Em meio a tanta solidão, e dificuldades, tu te pelejou Todas essas mulheres, passaram por tantas aflições, e não pararam Rejeitadas, sensíveis e até mesmo angustiadas Rejeitadas, sensíveis e até mesmo angustiadas Mas ergueram a cabeça, e escolheram marchar A família está perdida, mas eu vou marchar Casamento por um tris, mas eu vou marchar O meu filho desviado, mas eu vou marchar O sereno está vazio, mas eu vou marchar Bebo angustiada, mas eu vou marchar Não entendendo nada, mas eu vou marchar Quem vai na minha frente é o leão de sudar Mulher marcha, então marcha Não pare de lutar nessa beleza Deus confia em ti e vai te exaltar Desenganha essa espada e sai pra guerrear Mulher marcha, então marcha Não pare de orar por esta casa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa vai chegar Mulher marcha, então marcha Jesus está contigo nessa causa Nessa prova se você não se entregar No final você vai triunfar Todas essas mulheres Passaram por tantas aflições E não pararam Rejeitadas, sensíveis e até mesmo angustiadas Mas ergueram a cabeça E escolheram marchar A família está perdida, mas eu vou marchar Casamento por um tris, mas eu vou marchar O meu filho desviado, mas eu vou marchar O celeiro está vazio, mas eu vou marchar Mesmo angustiada, mas eu vou marchar Não entendendo nada, mas eu vou marchar Quem vai na minha frente é o leão desnuda Mulher marcha, então marcha Não pare de lutar nessa beleza Deus confia em ti e vai te exaltar Desenganha essa espada e sai pra guerrear Mulher marcha, então marcha Não pare de orar por essa casa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa vai chegar Mulher marcha, então marcha Jesus está contigo nessa causa Nessa prova se você não se entregar No final você vai triunfar Deus abre o mar, o muro cai Essa providência vem Deus me peça dentro da sua casa Só para o inimigo envergonhar Deus é sua, quando ela esfria A tua cura vai chegar Só depende hoje da tua história Parar ou marcha Hoje Deus está listando mulheres Que estejam dispostas A lutar pela sua casa Pela sua família Pelo seu ministério Pela sua igreja Vem mulheres Então marcha Não pare de orar por essa casa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa vai chegar Mulher marcha, então marcha Jesus está contigo nessa causa Nessa prova se você não se entregar No final você vai triunfar No final você vai triunfar Quero viver perto de ti Quero viver perto de ti Sei que és real e vives sem mim Quero ouvir anjos cantando Em uma só voz Aleluia Santo, santo, poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro poderoso Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Quero estar perto do teu coração Quero estar perto do teu coração Amar tua palavra Ouvir tua voz Quero sussurros Quero sussurros Quero sussurros Convida outra vez Que é digno Que é digno Que é digno Não há outro poderoso Grande eu sou 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 Ao ouvir que o Senhor Jesus é o rei dos reis Não há poder do inferno, nada existirá Diante da presença e do poder do grande eu sou Grande eu sou, grande eu sou Grande eu sou, grande eu sou Grande eu sou Aleluia, Santo, Santo, Poderoso Grande eu sou, grande eu sou Aleluia, Santo, Santo Grande eu sou, grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, grande eu sou Não há Deus como tu 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo Cante conosco Santo Cante que Ele é Santo Cante que Ele é poderoso Na sua costa está escrito Que Ele é fogo Seis, ai, majestade, almoço e santo Padeiroso, grande é o som Que és divagado, ao alto Padeiroso, grande é o som Eu te o som Eu te o som Eu te o som Eu te o som Não tem ninguém aqui maior que ele A estrela que brilha aqui é ele Nada acontece além do querer dele Se eu choro é porque sinto a presença dele Só estou aqui por causa dele Solto a minha voz é pra louvar a ele Fiz essa canção em homenagem a ele Não murmure, não reclame, adore a ele Aqui é tudo dele É pra ele o meu louvor e o seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica a ele Com ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé É pra ele O quarto homem da fornalha Quem peleja por você Quem abre o mar vermelho Quem vai exaltar você É ele É ele É ele É a sabedoria A glória e o poder aqui É tudo dele É tudo dele Do maior ao menor É tudo dele Da porta ao altar É tudo dele Não queira se assaltar É tudo dele É tudo dele Pra ele Por ele Só ele é Deus do universo Criador de tudo O grande aqui é ele Adore 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 a ele Adore 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 É pra ele o meu louvor e o seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pelo azar O quarto homem da fornalha É pra ele quem peleja por você É pra ele quem abriu o mar vermelho Foi ele quem vai exaltar você É ele, é ele, é ele É a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele, do maior ao menor é tudo dele Da porta ao altar é tudo dele Não queira se exaltar é tudo dele É tudo dele, pra ele, por ele Só ele é Deus do universo, criador de tudo É muito grande aquele Adore, 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 adore E adore a ele Adore a Eli Adore a Eli Quando eu ouvi aquele incircunciso filisteu Afrontar o povo de Deus, eu não aceitei Observei que Israel estava temente Pois não tinha um valente pra lutar contra o filisteu Me aproximei, me ofereci Falei com o rei e ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo, pois era pesada Peguei a fuga e juntei cinco pedras Tomei coragem a você então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou, me mediu e zombou É esse um soldado que me mandaram de valor Prometeu me matar E dar a minha carne aos corvos E me afrontou Eu olhei pra ele e no olho dele disse assim Com lança e espada e escudo vens a mim Porém eu vou a ti em nome do Senhor o grande Ele lutará por mim Em nome do Senhor ninguém vai te tocar Em nome do Senhor ninguém vai te deter Em nome do Senhor ninguém vai te parar Em nome do Senhor ninguém vai te vencer Em nome do Senhor não vou te destruir Em nome do Senhor o gigante vai cair Em nome do Senhor não deve se humilhar Em nome do Senhor você é meu será Em nome do Senhor tudo será diferente, a derrota do Daniel já é iminente Em nome do Senhor o grande é quem perde, o pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensa que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se ele tem golias pra lutar, você tem adeus E o final é gigante caindo, você se alegrando No meio do povo, Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zoou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensa que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se ele tem golias pra lutar, você tem adeus E o final é gigante caindo e você se alegrando No meio do povo, Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zoou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Em nome do Senhor Não vai terminar assim Isso não é o teu fim É Deus quem te fala É Deus quem te fala Toda prova tem limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abriu o caminho Pra você passar Está providenciando água no deserto Pra você tomar Pra você tomar Toda prova um tempo Dela terminar Toda batalha um dia De se vindar E essa prova que tu passas E essa que hoje Deus marcou Para terminar Então Canta 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 pois chegou o tempo de cantar Então Louva 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 Canta Canta Deus vai Deus vai entrar Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta Tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Ele vai salvar Te prepara pois Chegou o tempo de cantar Vão olhar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ver pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de boca aberta E o culto de ação de graça Grande vai ser sua fé Canta Louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo A vitória Deus vai entrar na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta Tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois Chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de boca aberta E o culto de ação de graça Grande vai ser sua fé Canta Louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo A vitória Ele pode não ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de boca aberta E o culto de ação de graça Grande vai ser sua fé Canta o ouvir da glória Pois hoje na sua história Eu escrevo A vitória A vitória Tchau E o que está A vitória A vitória E a vitória E a vitória E a vitória A cruz No chão Ao seu lado um carrasco E um martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sente um grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E Elisa chegou Ao lado do mestre Se agachou E o martelo Subiu 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 Sobre os pregos Desceu 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 E bateu E bateu 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 Nenhum Sorrento Bateu 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 Sobre o peito Caiu, caiu, caiu E morreu, 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 morreu Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Maria olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha voltado a vida Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? E uma voz conhecida Se fez ouvir Quem procura as mareas é que é que é que Ao seu lado estou Estou, 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 estou vivo Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo é só Muitos morreram, mas eu estou vivo Muitos não creram, mas eu estou vivo E pra minha igreja, estou vivo, vivo é só Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo é só Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo é só Vivo é só Amém. É grande o poder daquele que está Acima das estrelas e também do mar Bem longe de tudo que os olhos podem ver Além do que se pode entender É impossível alcançar a dimensão E descrever a glória daquele ancião De dias ancião que tem todo poder Que o mundo e o universo não podem deter Trofões é o estalo de sua voz A terra são poeira de seus pés Vulcões são faíscas comparados Ao fogo que flameja em seu olhar Clarões são apenas um sinal De um evento sobrenatural Não há na terra, no céu e no mar Uma coisa que se possa comparar Ele vem Tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo poder no céu e aqui Esse é o Deus Que deu vitória ao povo em pleno mar Que fez um forte vento acalmar Que na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair dos céus Com poucos pães e peixes Que desafiou uma multidão Que no madeiro fez o mal cair Que ao inimigo faz a pé fugir Que manda a vida reviver o morto Esse é o Deus Que não limita ao primeiro céu Que vai além desse meu subeu Que tem todo poder no céu E aqui Esse é o meu Deus Ele tem Tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo poder no céu e aqui Esse é o Deus Que deu vitória ao povo em pleno mar Que fez um forte vento acalmar Que na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair dos céus Com poucos pães e peixes Asciou uma multidão Deus Que no madeiro fez o mal cair Que ao inimigo faz a pé fugir Que manda a vida reviver o morto Esse é o Deus Esse é o Deus Que não limita ao primeiro céu Que vai além desse imenso mel Que tem todo poder no céu Que tem todo poder no céu e aqui O poderoso adorado O grande Elohim O eterno El Shaddai O todo poderoso adorado Adorai O grande Elohim O eterno El Shaddai O todo poderoso adorado O eterno El Shaddai O eterno El Shaddai O eterno El Shaddai Será? Deus me apareceu esta noite E comigo falou Me mandou sair do meio Da parentela E de onde estou Sairemos Por esta terra sem destino Pois disse Deus A terra eu te mostrarei Sara vem comigo Pois a voz do meu amigo Eu obedecerei E sem destino saiu Não tinha mapa na mão Mas a fé e a obediência Ardia em seu coração E as estrelas do céu O Senhor mandou contar E lhe disse ser fiel Pois eu vou te abençoar Pai de uma grande nação Nesta terra te farei Amaldiçoo quem te amaldiçoar E quem te abençoar Eu abençoarei Parece ser fácil Mas não é Ouvir a voz de Deus e obedecer Sair no mundo pra viver de fé Sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá pra perguntar Nem como, nem como, nem quando e nem pra onde vai Se foi Deus quem mandou ir Desarne a tenda Deixa tudo e sai Obedecer Obedecer Está em falta Homens que tenham coragem de viver Por fé Obedecer Está em falta Homens que atravessem o deserto a pé Obedecer Obedecer Fica tranquilo Deus que falou Tudo ele vai prover Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou Eles irão com você Parece ser fácil Mas não é Ouvir a voz de Deus e obedecer Sair no mundo pra viver de fé Sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá pra perguntar Nem como, nem quando e nem pra onde vai Nem como, nem quando e nem pra onde vai Se foi Deus quem mandou ir Desarne a tenda Deixa tudo e sai Obedecer Obedecer Está em falta Homens que tenham coragem de viver Por fé Obedecer Está em falta Homens que atravessem o deserto a pé Obedecer Obedecer Fica tranquilo Pois o Deus que falou Tudo ele vai prover Até tua família vai entender Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou Eles irão com você Obedecer Obedecer Está em falta Está em falta Homens que atravessem o deserto a pé Obedecer Obedecer Fica tranquilo Fica tranquilo Pois o Deus que falou Tudo ele vai prover Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou Se foi Deus quem falou Eles irão com você Tudo ele vai prover Tudo ele vai prover Ficarei aqui, o céu não vou voar Erraderei o corpo, transformado em novas vestes, vou ganhar O dia então terá, a noite não virá Só haverá um grande coro, a dança cruzada gerou o mar Já se aproxima, o grande dia, não sei a hora, mas posso afirmar Que ele jamais falhará, sua palavra em vão, não voltará Alegra-te noiva, alegra-te igreja, mantenha a fé O noivo precisa te ver de pé Ele virá como um ladrão, então mantenha firme tua posição Guarde a palavra, mantenha a palavra, escondida no teu coração Vamos todos ensaiar, a canção que cantarás Diante do grande trono, santo, santo, santo é Jeová Vamos todos combater, os bons combates e vencer Pra coroa conquistar, profetiza-se em igreja Não ficarei aqui, no céu eu vou voar Erraderei o corpo, transformado em novas vestes, vou ganhar Um dia então terá, a noite não virá Só haverá um grande coro, cantando santo, santo é Jeová Alegra-te noiva, alegra-te igreja, mantenha a fé O noivo precisa te ver de pé Ele virá como um ladrão, então mantenha firme tua posição Guarde a palavra, mantenha a palavra, escondida no teu coração Vamos todos ensaiar, a canção que cantarás Diante do grande trono, santo, santo, santo é Jeová Vamos todos combater, os bons combates e vencer Pra coroa conquistar, profetiza-se em igreja Não ficarei aqui, pro céu eu vou voar E lá terei um corpo, transformado em novas vestes, vou ganhar Um dia então terá, a noite não virá Só haverá um grande coro, cantando santo, santo é Jeová Santo, 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 santo Ó igreja amada, se prepare pra poder no Seu cantar Santo, santo, santo Oh igreja amada se levante Comece a cantar Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar O dia então terá E a noite não virá Só haverá um grande coro Cantando o santo, santo é Jeová Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar O dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando o santo, santo é Jeová Quem tem um ente querido No leito de um hospital Querendo sobreviver Em fase terminal Já foi diagnosticado Que ele não vai resistir Só aí entendemos Só aí entendemos Marta e Maria Chame o mestre pra vir aqui Só Deus pra fazer milagres Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Pra expulsar a inferno Pra expulsar a infernidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro A sombra de Pedro tinha unção Quem chegava enfermo Saia ação E não era a sombra Que curava Mas a unção de Deus Que nela estava Eu quero o Senhor Dessa unção Pra ver o enfermo Ficar são No toque, na sombra Com o olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Pra expulsar a inferno Pra expulsar a infernidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro A sombra de Pedro tinha unção Quem chegava enfermo Saia ação E não era a sombra Que curava Mas a unção de Deus Que nela estava Eu quero o Senhor Dessa unção Pra ver o enfermo Ficar são No toque, na sombra Ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Eu vou estender as mãos E milagre acontecerá Porque tem muita unção Neste lugar E não era a sombra Que curava Mas a unção de Deus Que nela estava Eu quero o Senhor Dessa unção Pra ver o enfermo Ficar são No toque, na sombra Ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor Quem chegava enfermo Saia ação E não era a sombra Que curava Mas a unção de Deus Que nela estava Eu quero o Senhor Dessa unção Pra ver o enfermo Ficar são No toque, na sombra No olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor 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 Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído pelas Nossas iniquidades O castigo que nos traz A paz estava sobre Ele E pelas Suas pisaduras Fomos carados Independente de onde Você estiver Receba a sua cura agora Em nome de Jesus O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome irá chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Lá verei Meu pai Lá verei Minha mãe Lá verei Meu Jesus Com as marcas Nas mãos Onde está aquele povo Barulhento Onde está que não se vê Nenhum irmão Alguém com voz De lamento Vai dizer Nesse momento Aquele povo Foi embora Pra Sião Ah que saudade Ah que saudade Não quero fazer comparação Sou o resultado Desta igreja de oração Quero de volta Quero de volta Esta igreja hoje aqui Ah que saudade O maestro que a banda regia O coral cantava com muita ousadia E as crianças Empunhando a espada E dizendo Gigante Vai cair Os jovens cantavam Em fervente oração As irmãs cantando Com muita unção Era a marca de uma igreja Que chegava Pra nunca mais sair A irmã levantava Pra entregar profecia Deus honrava Tudo que ela dizia Ah que saudade Ah que saudade Ah que saudade Ah que saudade Não quero fazer comparação Sou o resultado Desta igreja de oração Quero de volta Esta igreja hoje aqui Ah que saudade Ah que saudade O maestro que a banda regia E o coral cantava com muita ousadia E as crianças empunhando a espada E dizendo O gigante vai cair Os jovens cantavam Em fervente oração As irmãs cantando Com muita unção Era a marca de uma igreja Que chegava Pra nunca mais sair A irmã levantava Pra entregar profecia Deus honrava tudo o que ela dizia Ah que saudade Ah que saudade Não quero fazer comparação Sou o resultado Desta igreja de oração Quero de volta Quero de volta Esta igreja hoje aqui Ah que saudade Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Eu sei que a minha vida Estar Estar nas mãos Estar nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Sou o resultado Desta igreja de oração Ah que saudade Desta igreja de oração Desta igreja de oração A pesca já passou da hora No barco não existe peixe Tu dizes Oh meu Deus E agora Não dá mais pra lançar a rede Fizemos isso o dia inteiro Até nossas experiências Falharam nas tentativas Tu segues pra afindar a pesca E ancorar o barco A beira da praia Se ouve uma voz Trazida ao vento Som sem igual Que fala contigo Com voz de amigo E mostra que nem tudo está perdido Lança agora a rede Sob o mar É a ordem que Jesus mandou Não tema Não tema Não duvide Não se duve E se anime Foi ele Quem te ordenou Vai em teus vizinhos Pega vaso Pega cestos Porque vai ser linda a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser grande a pesca Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus mandou Ele mandou Trazer todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou E eu adendo agora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Todos os que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou A beira da praia A beira da praia Se ouve uma voz Trazida ao vento Som sem igual Que fala contigo Com voz de amigo E mostra que nem tudo Está perdido Lança agora A beira da praia Não é mais a gente Não é mais a gente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou E eu adendo E eu adendo agora Doença vai embora Saia nessa hora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Todos os que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Pra abençoar teu casamento Jesus chegou Para acalmar O forte vento Jesus chegou Pra abençoar Tua família Jesus chegou Pra abrir as portas Em tua vida Jesus chegou Para cumprir Suas promessas Jesus chegou Tua vitória Agora é certa Jesus chegou Pra destruir Teus inimigos Jesus chegou Agora o mal está vencido Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou Trazer todos os infernos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou E eu acredito Agora Doença vai embora Saia desta hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos os que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Chegou Deus a minha oração É simples Mas vem do meu coração Sincero Hoje entrego em tuas mãos Senhor Minha casa Fiz meu alicerce Sobre a rocha Toda minha base Está em ti Pode vir a tempestade Mas a minha casa Mas a minha casa Não irá cair Minha família É de Deus E não abro mão De nenhum dos meus Já entreguei minha casa Toda ela Pra Deus Reconstruindo estão Reconstruindo estão Meus muros Hoje minha casa Está nas mãos de Deus É Ele quem rege O meu futuro Minha família Minha família É de Deus Reconstruindo estão Meus muros Para as tempestades Que estão por vir Mas a base em Deus É forte Minha casa O mal não vai Destruir Fiz meu alicerce Sobre a rocha Toda minha base Está em ti Pode vir a tempestade Mas a minha casa Não irá cair Minha família É de Deus E não abro mão De nenhum dos meus Já entreguei Minha casa Toda ela Pra Deus Reconstruindo estão Meus muros Hoje minha casa Está nas mãos de Deus É Ele quem rege É Ele quem rege O meu futuro Minha família É de Deus Reconstruindo estão Meus muros Para as tempestades Que estão por vir Que estão por vir Mas a base em Deus É forte Minha casa O mal não vai O mal não vai Destruir Reconstruindo estão Meus muros Hoje minha casa Está nas mãos de Deus É Ele quem rege O meu futuro Minha família Minha família Minha família É de Deus É de Deus Reconstruindo estão Meus muros Para as tempestades Que estão por vir Mas a base em Deus É forte Minha casa O mal não vai Destruir Destruir Não, 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 não Não vai destruir Não vai destruir Minha casa o mal não vai Não vai destruir